Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quer dizer, não está tão bem que nós vivemos uma situação complicada já em Cascavel, que se alastra há muito tempo, mas temos aqui guerreiras que batalham muito a favor da causa animal, não é de hoje, sozinhas, protetores, independentes, foi um trabalho lindo em Cascavel. É, nós precisamos aqui no gramado, a gente está com cerca de 50 animais abandonados, cães abandonados, eu e a Sônia estamos improvisando abrigos para eles hoje, a gente distribuiu algumas casinhas que nós tínhamos, onde não tem casinha a gente tem colocado eternite inclinado em parede, está improvisado com o resto de imóvel, com alguma lona que a gente encontra, mas a gente precisa de ajuda, precisa principalmente de ração, então a gente faz um apelo para que as pessoas doem ração para nós, poder distribuir aqui diariamente, lona e casinhas. As famílias, elas foram para o ginásio de esportes e elas não tiveram oportunidade de levar os seus animais, então até que elas tenham casa, a gente precisa dar essa ajuda a elas. O princípio é a ração mesmo, né, e com o tempo, né, adoção, quem puder adolar temporário, quem puder adotar um, nós temos filhotes, temos gatos, temos gatinhos, filhotinhos para resgatar hoje, hoje que estão em clínicas, tem veterinários ajudando no que a gente pode alocar, mas tem muito cachorro, então se alguém tiver o coração, quiser abrir a sua casa para dar um lar temporário para eles também, para alguns, a gente se compromete a levar, a maioria dos animais já estão castrados, os que não estão a gente se compromete com a castração. Música 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 Bom pessoal, nós vemos então a situação aqui que não é fácil, assim, as famílias foram alocadas, né, eu sei que a prefeitura está fazendo sua parte, o prefeito, o vigilância sanitária, as demais pessoas aí que fazem parte de toda essa situação aqui estão ajudando as famílias e as crianças, então é importante também as famílias, né, quem puder ajudá-las, também trazendo alimentos também para as famílias, ajudando, inclusive com o trabalho também, essas pessoas que não, essas que estiverem desempregadas, o importante é Cascavel, nós temos que pensar na cidade como um todo, ajudar essas famílias, darmos uma forma digna dessas crianças, das famílias e também dos seus animais, Então essa causa é de todos, lembre-se disso, Cascavel tem que avançar em qualidade de vida para todas as pessoas, independente de onde moram, de que forma, né, nós temos que dar um lar digno e realmente uma forma mais adequada às nossas cascavelências. Eu sei que o prefeito Palencio está fazendo sua parte, os vereadores, todos os secretários, a comunidade em geral tem que se engajar juntos nesse projeto, ok? Vamos juntos nessa, nessa, integrar essa parte, sermos do bem, eu sou do bem, você também, nós temos que somar forças com essa vibe. Então, vamos lá, vamos lá.